Maldita seja a hora em que tu passaste por mim Se desiste enfeitizaste porque me deixaste assim É uma tortura aquilo que me está a acontecer Só acaba quando eu te voltar a ver És desejo, minha fantasia És chama que faz aderir o meu coração És meu vício, pura ousadia Só tu consegues ser melhor que a perfeição Olé, 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 olá Se eu entrar nesse teu jogo sei que vou ter de arriscar Olé, 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 olá E brincando com o fogo um de nós vai se queimar Olé, 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 olá Se eu entrar nesse teu jogo sei que vou ter de arriscar Olé, 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 olá E brincando com o fogo um de nós vai se queimar Que magia fizeste para me cegar a razão Se ao menos eu soubesse se dirias sim ou não Minha vida é um deserto e tu oases para beber Pois és tudo o que um homem pode crer És desejo, minha fantasia É chama que faz aderir o meu coração És meu vício, pura ousadia Só tu consegues ser melhor que a perfeição Olé, 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 olá Se eu entrar nesse teu jogo sei que vou ter de arriscar Olé, 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 olá E brincando com o fogo um de nós vai se queimar Olé, 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 olá Se eu entrar nesse teu jogo sei que vou ter de arriscar Olé, 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 olá E brincando com o fogo um de nós vai se queimar Olé, 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 olé Olé, 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 olá Se eu entrar nesse teu jogo sei que vou ter de arriscar Olé, 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 olá Brincando com o fogo um de nós vai se queimar Olé, 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 olá Se eu entrar nesse teu jogo sei que vou ter de arriscar Olé, 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 olá E brincando com o fogo um de nós vai se queimar